Olá amigos da TBN, esse é o canal de notícias. Nós estamos neste momento aqui na rua Mirante da Serra, setor 13 em Buritis. Estamos aqui de frente a uma residência que ficou totalmente queimada nessa tarde de hoje, portanto quinta-feira, hoje dia 8 de fevereiro. Esse incêndio que você está vendo aqui já controlado pelo corpo de bombeiro, por esses caminhões aqui do bombeiro, esses tanques do bombeiro que estão aqui fazendo o trabalho de contenção das chamas. Segundo informações, essa casa acabou sendo incendiada após uma discussão do casal que mora nessa casa. Olha, eu obtive informações que a mulher teria colocado fogo no marido, tá? A mulher jogou álcool no marido e acabou incendiando o marido e consequentemente acabou pegando fogo na casa. Um casal ainda bastante jovem, segundo informações aí com a faixa de 30 anos de idade, o casal é que após muitas discussões, segundo informações aqui de populares, o casal vinha discutindo desde manhã. Eles estavam numa discussão danada, quando chegou agora por volta das 16 horas acabou acontecendo aqui o incêndio onde a mulher colocou fogo no marido. O marido acabou sendo socorrido pelo SAMU, foi levado até o hospital regional da cidade com queimadura nas costas. Segundo informações, não é queimadura grave, mas o mesmo assim o mesmo foi conduzido até o hospital da cidade. Segundo informações, a briga do casal teria iniciado porque o casal teria discutido por causa do pagamento de um talão de energia. O casal que tem, segundo informações, três filhos, três filhos bem pequenos, inclusive um bem recém-nascido, a mulher teria discutido com o marido porque ele teria optado em pagar um talão de energia ao invés de comprar os alimentos para casa. E aí iniciou a discussão e resultou nisso aí que você está vendo aqui nas imagens da TBN, a casa ficou totalmente queimada. Segundo informações, queimou tudo que tinha dentro da casa e o casal agora é claro que também vai ter que prestar depoimento para a polícia. A mulher, após colocar fogo no marido, ficou por aqui com a criança que também sofreu algumas queimaduras no pé, segundo informações, na perninha. E o marido foi encaminhado ao hospital regional da cidade de Buritiz. Com a imagem do Tiago Lourenço, Edson Nascimento para a redação de jornalismo da TBN e o seu canal de notícias. E aí E aí E aí E aí E aí